Oi pessoal, meu nome é Edi, eu tô há oito meses aqui em Dublin e hoje eu vim mostrar pra vocês, falar um pouquinho dos meus lugares preferidos aqui na Irlanda. Um deles é esse aqui, a nossa estação de trem. E a estação de trem pra gente aqui é super especial porque a Irlanda é um país relativamente pequeno, então a gente consegue conhecer de norte a sul, no período de aula mesmo, aos finais de semana, e lugares incríveis, lindos e muitos deles a gente consegue ir através do trem. Então facilita a nossa vida porque é barato, é econômico, é seguro e é fácil pra todos os estudantes. O segundo lugar que a gente ama, ama, é o aeroporto. E por que a gente ama o aeroporto? Porque as passagens de Dublin pra diversos lugares, outros países, tanto da Europa quanto de outros continentes, é muito barata, né, então é uma porta de saída excepcional pra quem realmente quer viver o sentido da palavra intercâmbio, literalmente, quer interagir com outros povos, com outras culturas, saber de curiosidades que acontecem por esse mundão. Eu tô completando 21 países e em todos eles, de todos, eu aprendi alguma coisinha, tem alguma história pra contar, e, por exemplo, né, na Noruega, fiz uma trilha de 12 horas no meio dos fjords, descobri que os noruegueses levam poodle, yorkshire, schnauzer, todo tipo de cachorrinho pra fazer trilha de 10, 12, 15 horas, pessoal. É muito bacana, é muito legal de ver. Na Inglaterra, eu cheguei em um couchsurfing na casa de uma família, e todo mundo de chapéuzinhos, bolo, chá, uma super festa. Ah, o que que eu tô comemorando? Que bacana, né, dei sorte. E eles, ai, gente, a gente tá comemorando o aniversário de falecimento da vovó. Fez um ano hoje, eu não sabia como me comportar, mas, obviamente, deu tudo certo, eu aprendi uma coisa nova. Lá na Tailândia, eu fui na vila das mulheres girafas, pescoçudas, e quando ela colocou, gente, aquele colar de cobre no meu pescoço, pesadíssimo, quase caí pra trás, não compreendia como que elas conseguiam viver daquele jeito. E elas conseguem, super felizes, sorridentes, interagindo com a gente, com um colar quatro vezes maior do que que ela colocou em mim. Na Palestina, almocei com uma Palestina que me disse assim, é de, se a gente estiver em paz, melhor, mas se o país estiver em guerra, a gente já tá acostumado, é normal. Então, são essas coisas que fazem realmente valer a pena, né, tá aqui, viver esse intercâmbio, que tá sendo super, super especial pra mim. E voltar pra casa, pessoal, fenomenal. O irlandês nos recebe super bem, super amigável, né, nos ajuda quando precisa, então a gente realmente tem, a gente tem, a gente se sente em casa, né, e a gente volta pra casa sabendo que tá voltando pra casa. Delicioso! Eu faço parte da família Vital e quero convidar vocês pra vir fazer parte também. Um beijo, pessoal!